Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos ao canal e hoje é dia de Dica Express e eu vou dar uma dica rapidinha de um lugar incrível para você conhecer em Portugal. Então fica comigo que depois da vinheta eu vou mostrar um dos meus lugares preferidos, o Mosteiro da Batalha, considerado uma das sete maravilhas de Portugal. Situado na Vila da Batalha, no distrito de Leiria, na região do centro, província de beira litoral em Portugal, o Mosteiro da Batalha fica localizado a 146 quilômetros de Lisboa, mais ou menos uma hora e meia de carro vindo pela autoestrada. O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, também designado Mosteiro da Batalha, é indiscutivelmente uma das mais belas obras arquitetônicas portuguesas. Sua arquitetura é considerada como gótica tardia ou manuelino de Portugal. Esse mosteiro é uma das mais belas construções históricas que eu já vi, eleito como uma das sete maravilhas de Portugal e tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade. O Templo da Pátria, como também é conhecido, começou a ser construído em 1386 pelo rei Dom João I de Portugal, com agradecimento à Virgem Maria pela vitória contra os rivais castelhanos na Batalha de Ás de Barrota, e levou cerca de dois séculos para ser construído. Estão sepultados no Mosteiro, Dom João I, esposa e os filhos, onde permanecem até a terra. É possível, inclusive, fazer uma visitação às tumbas, onde eles se encontram enterrados. A entrada ao pátio principal do mosteiro é grátis, mas para visitar as tumbas e fazer o percurso completo, custa apenas 6 euros por pessoa, e vale muito a pena. O Tempinho, vale muito a pena conhecer essa obra arquitetônica tão linda, histórica e grandiosa de Portugal. Se você tiver um tempinho, você não vai se arrepender. É isso, galera. O Dica Express fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe nos comentários. Fiquem com Deus.